Olá meus amigos, boa tarde, acabou de chegar aqui Tucunaré novinho da hora, chegou uma caixa de Tucunaré para mim agora olha o tanto de Tucunaré, acabou de chegar nesse exato momento, estão vendo aí, olha a delícia aí olha o tanto de Tucunaré aí, pois é meus amigos, acabou de chegar Tucunaré aqui fresquinho da hora chegou uma caixa de Tucunaré para mim aqui, aí estou aqui fazendo aqui uma gravação para vocês estou vendendo peixe aqui na minha casa né, e aqui é onde eu moro, é a Aparecida de Goiânia que Jardim Tropical, Garavelo viu, aqui é a Aparecida de Goiânia, vem aí e faça suas compras Tucunaré aqui, muito bom viu, estão vendo aí, não é tão pequenininho, estão vendo, olha o tanto aqui olha a delícia aí, olha a maravilha, estão vendo Tucunaré amarelinho esse aqui tão bonito viu, então tá aí, venha viu, vem e faça suas compras Tucunaré é um preçozinho bom viu, vou vender um preço bom por aí o Tucunaré está todo 25, 28, vou fazer um preço mais barato viu para sair logo, vou colocar uma promoção aqui boa beleza, então tá aí, se vocês gostaram deixa o like, se inscreva no canal, deixa o seu comentário beleza 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 Vamos lá.